Vai, fala. Como é que foi a situação do assalto lá, do latrocínio que vitimou o sargento lá em Teotônio e Vilela? Você participou desse assalto? Eu fui, mas eu só acatei as coisas, só o relógio. E quem foi que atirou no sargento? O senhor estava de costas, na hora que deu o disparo. O nome dos caras que participou com você desse assalto lá? Eu sei só os apelílios. Diga os apelílios. Juquinha, o nome de um, eu sei de você o nome de um direito. É o Luca, tem um motorista que eu não sei o nome. E aí, como é que a gente faz para localizar esses caras aí? Tu sabe onde é que esses caras estão? Não sei dizer não, esses três, esses dois eram do Pilar, o motorista era daqui de Maceió, mas não sei nem. E a arma? A arma está com o cara que foi comigo. O meu nome dele, o apelido dele? Esse Lucas. Esse Lucas é de onde esse cara? Era de Pilar. Pilar de onde? De lá do Padreciso também. Como é que é? Do Padreciso também. E esse cara também é traficante também? Não, sim. E o relógio que está ali é do assalto, o relógio? Sim, eu não sei dizer não. Esse relógio, vocês levaram o que de lá, da situação? Só o relógio mesmo, mas mesmo assim ficou com eles, com esse outro, com esse outro. E esse cara aí? Sim. Mas e aí, esse assalto lá, vocês levaram o que dos pertences lá da loja? Só o relógio. Só o relógio da vítima. A vítima reagiu ou não? Sim, eu não sei dizer que estava de costas. E a arma, levaram a arma do PM? Não. Não levaram a arma do PM lá não, que estava lá morto? Levou não, né? Tá certo, então. E aí, e esses teus compassos aí, como é que a gente faz aí para localizar esses caras? Sim, eu fui todos embora. Mas aí você está colaborando com a justiça, por isso que você pode ter os benefícios da justiça, né? E aí está pronto para colaborar com a justiça? Pelo erro que você comeceu? E esse tráfico de drogas aí, como é que é lá, na região lá, esse tráfico teu? Eu pego para vender para mim. Tu pegou para vender para tudo. E quem é o dono da droga? Eu mesmo. Tu mesmo? Não tem outro cara que fornece para você lá não? Não, eu mesmo. Tu mesmo, né? Tá bom.